Música Você conhece a Terra da Rede? Fica aqui, direto do Vale do Jaguaribe, interior do Ceará. Isso mesmo, estamos falando de Jaguaruana. Desbravar o município... Tá valendo! E a nossa primeira parada de hoje é na loja Capital do Sol. Porque não dá pra falar de Jaguaruana sem falar da Rede, que é um dos grandes produtos Tech Shoes daqui. Então, vem com a gente saber um pouco mais. Música Como sabemos que Jaguaruana ficou conhecido como realmente a capital da Rede, Nós estamos aqui com a dona Mazé e a gente está aqui pra perguntar como foi que tudo começou aqui. Aqui, nesse local, há mais de 30 anos, né? Que a gente faz a rede. Começa 5 da manhã até a sexta-feira. Então, a produção era maior, agora não. Caiu mais. Tem a rede grande, a rede Sâmia, tem a rede Sofá. A gente produz muito a rede Sofá, que vai pra Paraíba. Lá, a Paraíba compra bastante pra poder misturar nossas redes com a deles, porque a nossa tem saída, que é a rede do Ceará, que tem acabamento. Eles são bonitas as redes, mas não tem acabamento. Então, é uma rede procurada pra exportação. Sempre exportou também, só que agora caiu a exportação. Já faz 30 anos que esse empreendimento... 30 anos que a gente trabalha com rede. Como foi essa identificação pra trabalhar com isso? Porque Jaguaruana é conhecida como a terra da rede. Todo mundo trabalha com rede. Não tem outra coisa. E uma curiosidade é que a gente não sabe, tem tanta coisa aqui que a gente não sabe como foi que começou realmente a produção de rede aqui, não foi? Há muitos anos, acho que tem quase 100 anos, que começou aqui em Jaguaruana a terra da rede. É Jaguaruana, é conhecida. E como a senhora falou, que é um grande empreendimento, na verdade, que começou há 30 anos, deu muito emprego. Muito, muito mesmo. Até as crianças trabalhavam. Hoje não, porque agora tudo mudou, né? Mas todo mundo trabalhava. Criança... E é um trabalho que dá gosto a gente de trabalhar com a rede. Isso é passado de geração em geração? Geração a geração. A senhora tem orgulho realmente disso? Com certeza. Não deixo de fazer minha rede. Há muitos anos. E a gente vai saber um pouco mais como é que funciona. Eu queria ver, né? Como é que era a produção. A gente vai lá? Daqui, a urdição. Para poder botar uma rede no tiar, começa daqui. Para colocar no órgão. Porque começa a urdição, começa a dar urdição, coloca o fio no órgão, vai para o tiar, para poder emendar. Perna por perninha, que são mil e poucas pernas, que eu não sei se é mal o tecelão vai lhe explicar. Aí começa a tecer. Aí dá tecelagem, passa para a mão. Essa rede grande passa na mão de 7 pessoas. Para poder fazer o acabamento de uma rede. Para ficar uma rede pronta, né? A popular é mais simples. Passa na mão de 4, 5 pessoas. Mas é muito bom a gente trabalhar com rede. Vamos ver os processos? Gente, olha, falando sobre processo, esse é o primeiro passo, não é verdade? Para começar a produção de rede. É, começa aqui na urdição. Depois da urdição a gente vai colocar num órgão para colocar para o tiar depois. E aqui, o que é que ele faz? Aqui é, vai colocando os fios, aí depois a gente passa para o saco e no saco depois a gente coloca para a máquina lá, para encher. Aí depois vai passar para o órgão? Isso. E o que é que? Pontear. Depois pontear, não é verdade? Aí basicamente esse é o processo todo que leva? Para urdir. Urdir o fio todinho para depois ir para o tiar. E em seguida, qual é o outro processo que a gente vai fazer para a produção? Para encher o órgão, para depois ele ir para o tiar. Vai ter, vai emendar, passar para o processo de emenda. A ponteação é aqui? É. Você emenda ele aqui, aí depois vai, puxa lá e vai tecer, começa a tecer. Mas o processo todinho começa ali. E em média, quantas redes elas são produzidas aqui? Por semana ou por dia? Por dia. É em faixa de 150 redes, né? Dependendo também da rede, né? Tem a pequena. Tem a pequena e tem a grande. A grande aqui é menos. A produção é menos. É 10 redes mais ou menos em um dia. E olha só, gente. Grande quantidade, na verdade, de produção de redes. E também tem outros processos aqui, olha. A gente vai aqui. Que processo é esse? Aqui é a espuladeira, para encher as espulas. Para nós tecer lá no tiar. Para tecer, não é verdade? É. Como é que funciona aqui? Aqui você coloca as espulas aqui, ela sozinha mesmo leva para cá e encher. E nós vamos mudando os tubos que vai secando. Certo? E é fácil. E é trabalhar sozinha ela. Só para mudar mesmo os tubos, viu? E ela vai produzir o quê? Vai produzir a rede. Na nos tiar. Entendi. E é isso aí, gente. Olha só. Esses são alguns processos. E para finalizar realmente com tudo isso, dona Mazé, quais realmente são os impactos que a rede, essa produção de rede, traz aqui para essa cidade? Aqui, ai de nós não fosse essa rede, viu? A gente aqui só trabalha com a rede mesmo. É dar muito bem para a gente sobreviver, né? Com a rede, com o trabalho da rede. Tanto para a gente como os trabalhadores, viu? Porque não tem outro serviço aqui em Jaguarona, somente a rede. Música E é isso aí, pessoal. Olha só. Tá valendo. Realmente viver essa curiosidade. E vocês ficam aí com a Thaismania. Música A Rota das Falésias Belas praias, muitos encantos e adrenalina E um mundo de oportunidades com Michele Soares Negócios e Turismo Consultoria de aquisições, projetos de investimentos, planos para uma vida com garantia e confiabilidade Rota das Falésias Um mundo que se abre para seu futuro Entre em contato Michele Soares, Negócios e Turismo Telefone 85999-64-1055 Ou no e-mail michelesoares.org.br Música Música Música